Peixinchano no bairro da Liberdade. Segue lá no Insta. Moço, moço, esse sapinho do Naruto, que coisa mais linda. Quanto é que tá? Esse daí é 50 reais. 50 reais? Mas eu só tenho 20. Pô, foi mal, mas eu realmente não tenho como baixar o preço. Não pode? Meu Deus, o que eu faço agora? Eu preciso de sapinhoto perdido, eu não sei o preço. Já sei. Arara... Você não pode baixar pra mim, Oni-chan. Que **** que você tá fazendo? Ah, Oni-chan, onegaishimasu. Você sabe que não é porque eu trabalho no bairro da Liberdade que eu sou japonês, né? Aliás, isso pode ser até bem xenofóbico. Eu tenho que usar arma secreta. Yame tenkudasai. Que? Yame tenkudasai. SAI DAKI!